A UCG TV passa a apresentar diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a Santa Missa. Se reúne, Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, exposição e adoração ao Santíssimo Sacramento. No Sacramento da Eucaristia, a nossa vida se funda em Jesus. Por isso, é impossível imaginar a Eucaristia sem vida cristã, bem como a vida cristã sem Eucaristia. Com a adoração, exaltemos a presença de nosso Deus cantando. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento. Fazei-nos, virgem Maria, Fazei-nos, virgem Maria, Sacrário vivo da Eucaristia Sacrário vivo da Eucaristia Os anjos, oh nosso anjo Os anjos, oh nosso anjos Louvam a Deus para sempre, amém Louvam a Deus para sempre, amém Bendito, louvado seja Bendito, louvado seja O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Momento especial para todos nós Nos colocamos diante de Jesus Para contemplá-lo No Santíssimo Sacramento do altar Que diante de vós, Jesus Nós queremos entregar toda a nossa vida Tudo o que somos e temos Depositamos diante de vós Veremos no seu amor Veremos na sua misericórdia, na sua bondade Veremos que viestes ao mundo Para trazer a todos nós A salvação eterna Nós cremos que o Senhor é o nosso Redentor Aquele que veio revelar para todos nós O rosto misericordioso do Pai Eterno Por isso que neste momento, Senhor Jesus Nós cremos que estás presente Aqui no pão consagrado Sobretudo em nossos altares E nós os adoramos Com os anjos e santos E com todos os nossos irmãos E irmãs na fé E ao mesmo tempo Nós queremos dizer Obrigado, Jesus Porque nos deixastes vosso corpo O vosso sangue Para nosso alimento Fazei, Jesus Que jamais nos afastemos Que nos afastemos de vós Que sois o caminho verdadeiro Que nos conduz ao Pai Eterno A vida Que nos faz filhos e filhas Do Pai Eterno E consequentemente Nós sabemos que o Senhor É a verdade que nos liberta Por isso, Jesus Por isso, Jesus E nos abraçamos cada vez mais Neste sacramento Tão sublime Juntamente com os nossos irmãos E irmãs E assim nós queremos Professar Que o Senhor é o nosso Santíssimo Redentor O nosso Santíssimo Sacramento Sacramento Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o Antigo Testamento Teu Ao novo Seu lugar Venha Fé Por Suprimento Os Sentidos Completados Ao Eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos A Trindade Eterno Amor Ao Deus Sundo Eterno Temos A Alegria Alegria Do Globo Amém 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 Oremos Ó Deus Que neste Admirável Sacramento Nos Deixastes Um memorial De Vossa Paixão Concedei-nos Tal Veneração Pelos Sagrados Mistérios Do Vosso Corpo E Do Vosso Sangue Que Experimentemos Sempre Nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais pelos séculos do século Amém 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 Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada conceição. Bendita seja a sua santa e imaculada conceição. Bendita seja a sua gloriosa assunção. Bendita seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José seu castíssimo esposo. Bendito seja São José seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo Washington, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular. E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz eterna. Amém. Todo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida. Todo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor A solenidade da epifania Na qual Cristo se manifesta para os reis magos É sinal que a esperança Deve estar sempre presente Em todas as pessoas de boa vontade Ouvir a palavra anunciada desde os profetas É perceber que Deus Se manifesta sempre quando o invocamos Iniciemos nossa Santa Missa cantando Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Se tem vida e se louvada Ai, 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 ai A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que esta mesa seja farta Que esta casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Assim como os três esmagos Que seguiram a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias O estandarte vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo Preside a nossa celebração O missionário redentorista Padre Antônio Carlos de Oliveira Com alegria Nos reunimos no final desta tarde de domingo Para celebrarmos juntos a grande festa Da epifania do Senhor Erguendo a nossa mão direita para os céus Tracemos sobre todos nós O sinal sagrado que nos une A Santíssima Trindade cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui Senhor Ao teu dispor Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Te acampar Te acampar Teus trino de amor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Eterno e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Momento do nosso ato penitencial Em Jesus Cristo O justo que intercede por nós E nos reconcilia com o Pai Abramos o nosso espírito ao arrependimento Para sermos menos indignos De aproximarmos-nos da mesa do Senhor Eu confesso a Deus e a vós irmãos Tantas vezes pequenam no infiel Pensamentos e palavras Pensamentos e palavras Atitudes e ouvições Por minha culpa Tão grande culpa Senhor Senhor Piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, 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 Pai eterno, Todo-Poderoso em amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus. Glória a Deus, clama aos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bem-dizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, clama aos céus e paz aos seus amém. Senhor, nosso Jesus Cristo, mundo e gênito do Pai. Glória a Deus, clama aos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus, clama aos céus e paz aos céus e paz aos céus e paz aos céus e paz aos céus. Glória a Deus, clama aos céus e paz aos céus e paz aos céus e paz aos céus. Rezamos de modo especial pelos associados da FIP. Acolhemos e rezam conosco as caravanas do estado de São Paulo, Jundiaí, Lucélia, Sumaré, Santo André, São José do Rio Preto. Estado de Goiás, Itaberaí, Anicuns, Taquarau. Demais estados, Santana, Ducariri, Ceará, Vera, Mato Grosso, Chapecó, Santa Catarina, Espigão do Oeste, Rondônia, Sapucaí, Mirim, Minas Gerais. A todas essas caravanas e os demais presentes, uma forte salva de palmas. Rezamos ainda pelos aniversariantes Adélia Maria dos Reis Caetano, pelos 101 anos de Maria Inácero Santos, 85 anos de Josefa Chipansky, 87 anos de Francisca Alves Soares, Daniel Donizete de Araújo, Dilce Isabel Canabarro, Giovanna Maia Bastos, José Luzia dos Reis, Luiz Carlos Pereira Dutra, ainda por Marcos de Carvalho, Maria Aparecida Borges, Marilsa Bruete Gonçalves Ferreira e Rodrigo Lagarço. Ainda pelos aniversários de casamento, 31 anos, Zeferino e Maria, 45 anos, Wilson Muniz e Maria Célia, 53 anos de Ana Nicole Ragazzi e Valdir Ragazzi, 55 anos de Leontina Passos dos Reis e José Luzia dos Reis. Ainda pela saúde, de Wilson da Cunha. Pelo sétimo dia, de Aurora Figueiredo, Serli Elias, Guilhermina Oliveira Costa, Maria de Lourdes Rezende, Maria Eva de Araújo, Nair Leite Vicente, Raquel Napoleão Augusto, Rosilda da Silva Pires e Cheron Duarte Lima. Bem como somos convidados a apresentar diante do Pai Eterno aquelas intenções que já estão ali depositadas naquela taça, junto à imagem da Santíssima Trindade, e aquelas que estão depositadas no mais profundo dos nossos corações. Oremos Ó Pai Eterno, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje é anunciada a chegada da luz salvadora de Javé, que irá juntar judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos. Com atenção, escutemos. Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte. Pois com eles virão as riquezas de Aleimar, e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã, e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra, hão de adorar-vos, ó Senhor. Daí ao rei, vossos poderes, Senhor Deus, Vossa justiça, Vossa justiça, o descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra, Hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, E grande paz, E grande paz, até que a lua perca o brilho, De mar a mar, estenderá o seu domínio, E desde o rio, até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra, Hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarses e das ilhas, Hão de vir, E oferecer-lhes seus presentes e seus dons, E também os reis de Sabá e de Sá, Hão de trazer-lhes oferendas e tributos, Os reis de toda a terra, Hão de adorá-lo, E todas as nações, Hão de servi-lo. As nações de toda a terra, Hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, E o pobre ao qual ninguém quer ajudar, Terá a pena do indigente e do infeliz, E a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra, Hão de adorar-vos, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efrésios Irmãos, Se ao menos soubesseis a graça que Deus me concedeu, Para realizar o seu plano a vosso respeito, E como por revelação, Tive conhecimento do mistério, E seu mistério, Deus não o fez conhecer, Aos homens das gerações passadas, Mas acaba de o revelar agora, Pelo espírito de seus santos, Apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos a mesma herança, São membros do mesmo corpo, São associados a mesma promessa em Jesus Cristo, Por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atentos aos sinais da chegada do Messias, Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 Vimos sua estrela no oriente E viemos adorar o Senhor Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Tendo nascido Jesus na cidade de Belém na Judéia No tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do oriente Chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus Que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente E viemos adorá-lo E viemos adorá-lo Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém E unindo todos os sumos sacerdotes E os mestres da lei Perguntavam-lhes Eles responderam Em Belém na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém Terra de Judá De modo algum És a menor Entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel O meu povo Então Herodes Chamou em segredo os magos E procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois Os enviou a Belém Dizendo Ide E procurai Obter informações exatas Sobre o menino E quando O encontrar-lhes Avisai-me Para que também Eu vá adorá-lo Depois Que ouviram o rei Eles partiram E a estrela que tinham visto no oriente Ia adiante Eles Até parar Sobre o lugar Onde estava o menino Ao verem de novo a estrela Os magos sentiram Uma grande Alegria Quando entraram na casa Viram o menino com Maria Sua mãe Ajoelharam-se diante dele E o adoraram Depois Abriram seus cofres E lhes ofereceram presentes Ouro Incenso E mirra Avisados em sonho Para não voltar a Herodes Retornaram para sua terra Seguindo Outro caminho Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós Senhor Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Queridos irmãos e irmãs Presentes aqui no Santuário Basílica Do Divino Pai Eterno Trindade e Goiás Você que veio de longe De perto em Romaria Você trindadense Goianiense Cidade circunvizinhas Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós queremos também acolher A todos os telespectadores Da Rede Vida de Televisão E da PUC TV Que nos acolhe e reza conosco Neste final de tarde Bem como Os ouvintes da rádio Vox Patris A voz do Pai Eterno Com alegria Hoje a liturgia nos convida A celebrar A festa Da Epifania do Senhor É certo que O nome A primeira vista Nos causa Até certo espanto Epifania Porque não é Palavra costumeira Do nosso Vocabulário Brasileiro Mas tudo isso Para nos levar A compreender A profundidade Que tem Esta festa Para todos nós Porque a grande certeza Que a palavra de Deus Que a palavra de Deus nos dá Neste dia de hoje É que em Jesus A salvação É oferecida A todas as pessoas Deus que na sua infinita misericórdia Na sua bondade Ele se revela através do seu filho Jesus Como luz Como luz Para iluminar Para iluminar as nações Para iluminar o mundo inteiro Luz Que não é a mesma luz que nós temos dentro das nossas casas Que nos ilumina Ela difere Ela difere das demais luzes Porque é a luz de Deus E ela brilha permanentemente É uma luz que não se ofusca O seu brilho é cada vez maior Na medida em que nós nos colocamos em sintonia Com a luz verdadeira Então este pai Que se revela a humanidade inteira Através do seu amor No primeiro momento nós poderíamos dizer É mistério de Deus É mistério Mas se trata De um mistério salvífico Porque Deus se manifestou plenamente em Jesus Cristo E a toda a humanidade Mistério que não significa para nós Um primeiro momento enigma Ou problema insolúvel Não se trata dessa realidade É sim Uma realidade que nos envolve E ultrapassa Os nossos entendimentos E por isso Escapa a nossa compreensão total Por mais que nós queiramos compreender Todo esse mistério De amor de Deus A nossa compreensão É pequena demais Diante da grandeza Desse mistério de amor de Deus Por nós Por isso também a epifania É um mistério Mas nos atinge Fazendo desaparecer Todos os nossos fechamentos O nosso individualismo Afirmando Que Jesus veio Para todos os povos E todos os tempos Para o povo Que andava nas trevas Viu uma grande luz Agora é a luz Agora é a luz verdadeira Brilhando sobre a humanidade inteira E nós somos Convidados A contemplar A nos deixar Orientar Por esta luz verdadeira Que é Jesus Cristo Ali nós nos deparamos Com a salvação Revelada Em Jesus Cristo Não se trata De uma revelação Distante De nós Que salta A nossa compreensão Porque na medida Em que nós Nos colocamos Diante desse mistério Na medida Em que nós Vamos buscando Refletir Compreender Todo esse mistério Nós vamos fazendo A experiência Da bondade Do divino Pai eterno Vamos nos deixando Possuir Pela sua bondade Pela sua ternura Porque é um Deus Que se manifesta Todos os dias Todas as horas Por isso não é um Deus Estranho Não é um Deus Que nos causa medo Mas é um Deus Pai Amigo Presente Na vida E na história De cada um de nós A segunda leitura Que nós ouvíamos Nos fala Daquilo que Agora foi dado A conhecer Em Cristo Jesus Todos São chamados A ser discípulos De Jesus Todos Podem participar Da herança Devem formar O mesmo corpo Participar Da mesma Promessa E aí Está o conteúdo Da festa Que hoje Celebramos A festa Da epifania Porque se trata Também de uma Grande festa Missionária Porque nos faz Sentir caminheiros Na fé Junto com toda A humanidade Que enfrenta Os dissabores Da caminhada Porque a fé Não é um assunto Particular De cada pessoa De cada irmão Mas leva A comunhão E a vivência Comunitária Na busca Contínua De um sentido Para a vida E suas Contradições Por isso Celebramos O ano Da fé E assim Vamos Aprofundar Esse ano Da fé Que vai nos Levando a todos A adentrar Nessa experiência Gostosa E profunda Que é celebrar A nossa fé Porque para quem Não tem fé A vida Não tem sentido Nada Nesta vida Tem sentido É a fé Que nos faz Caminhar É a fé Que nos leva Ao encontro De Deus É a fé Que nos leva A viver A fraternidade Viver Verdadeiramente Como irmãos E irmãs Por isso Nós precisamos Ferir Continuamente Nós cremos Senhor Mas aumentai A nossa fé Fortalecei A nossa fé Senhor Que a nossa fé Nos leve A agir Não só Pessoalmente Mas comunitariamente Porque não podemos dizer Que eu vivo A minha fé Na minha vida Particular Se a mesma Não me aponta Para o comunitário E também Eu não posso Celebrar a minha fé Comunitariamente Se a mesma Não me aponta Para a minha vida Pessoal Uma depende Da outra As duas Caminham juntas Por isso A estrela Indica um caminho Alternativo Quando nós Acompanhávamos A leitura Do evangelho Porque É um caminho Que não passa Pelo conhecimento Dos grandes Não foi através Dos reis poderosos Dos palácios Mas foi através Dos pequenos Através Dos fracos Daqueles Que foram iluminados Pela estrela guia Que os conduziram Até Belém Outros Poderiam ter visualizado Aquela estrela O próprio Herodes Não Porque a manifestação De Deus Não se dá Para os grandes Para os altos Suficientes Para os poderosos Para os violentos Para aqueles Que promovem A divisão No mundo Deus se manifesta A partir dos pequenos Daqueles Que sabem Ouvir Compreender A sua mensagem Por isso A revelação Aos magos Vindo do Oriente É a manifestação De Deus Também aos pagãos Para aqueles Que não Acreditavam Por isso A salvação De Deus É para todos Nós Para todas As pessoas Deus não quer Discriminar Ninguém Porque ele se revela Ele se doa Permanentemente Por isso Que o encontro Dos magos Com Jesus Os fez Retornar Pelo mesmo Caminho Mesmo sendo Tentados Pelo próprio Herodes Mas eles Não obedeceram Voltaram Pelo mesmo Caminho Porque Voltar pelo mesmo Caminho Também provoca Transformação Nas nossas vidas Não é cair Na mesmice Mas é saber De que Deus Está me acompanhando É Deus Que está mostrando Por onde eu devo Seguir a minha caminhada Por isso Que a mudança De rota É na Bíblia Um símbolo De conversão De mudança De vida Para quem busca Converter-se Busca Permanentemente Aprofundar A sua experiência De Deus E assim Nós queremos pedir Nesse dia de hoje Que a mudança Da palavra De Deus Possa de fato Tocar o mais profundo Do nosso coração Da nossa vida Provocando em cada um De nós Essa busca Verdadeira Da conversão Contínua Que não seja Apenas Um piscar de olhos De cada um de nós Mas que seja Uma busca Permanente Da nossa vida Até No último momento Em que nós Respirarmos Aqui sobre a terra E nós saibamos Aprofundar Essa nossa Vivência Da verdadeira Conversão Por isso Meus irmãos E minhas irmãs Acolhemos Essa manifestação De Deus Nessa grande Festa da epifania A luz de Deus Que brilha Sobre todos nós Para que ela possa Dissipar De todos nós Do nosso coração Da nossa vida Toda treva Da escravidão Do pecado Para podermos Assim Caminharmos Na graça Que nos levará A vida De santidade Peçamos a Maria Santíssima A mãe de Jesus E nossa mãe Que ela possa De fato Nos firmar A todos No verdadeiro caminho Que é Ouvir E praticar O evangelho De Jesus Cristo Nesta vida Até a vida Eterna Amém Amém Coloquemos-nos Em pé Momento em que nós Queremos renovar A nossa esperança Renovar Essa nossa fé A luz da palavra De Deus Que nós ouvimos E refletimos Rezar O creio Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus E está Sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Onde há De vir julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida eterna Amém Rezemos com fé A oração Da quarta novena Mensal Em preparação A grande festa Do Divino Pai Eterno Ó Pai Eterno Estamos aqui Para louvar Damos glória A vossa trindade Um só Deus Em três pessoas Do qual tudo procede Deus Pai Criou o mundo Deus Filho O remiu Deus Espírito Santo O santifica Tudo que existe Vem dele Tudo caminha para ele E tudo foi feito Para louvá-lo E glorificá-lo Eternamente É grande demais A riqueza E a sabedoria De Deus Dá graças Ao Senhor Porque Ele é bom Porque Eterno É o Seu amor Dá graças Ao Senhor Dos senhores Porque Eterno É o Seu amor Só Ele fez Grandes maravilhas Porque Eterno Porque Eterno É o Seu amor Fez os céus Com sabedoria Porque Eterno É o Seu amor Firmou a terra Sobre as águas Porque Eterno É o Seu amor Criou os astros Do céu Porque Eterno É o Seu amor O sol Para presidir o dia Porque Eterno É o Seu amor A lua E as estrelas Para presidirem A noite Porque Eterno É o Seu amor Livrou-nos De nossos inimigos Porque Eterno É o Seu amor Ele dá o pão A todo ser vivente Porque Eterno É o Seu amor Dá graças Ao Deus Dos céus Porque Eterno É o Seu amor Oremos Pelai Ó Pai Eterno Com carinho de Pai Sobre a Vossa família E como só conviamos Na Vossa graça Guardai-nos Sob a Vossa proteção Por Cristo Senhor Nosso Amém Glória seja o Pai Glória seja o Filho Glória ao Espírito Santo E o Seu amor E o Seu amor Amém Ele é um só Deus Em pessoas Três Agora e sempre Sempre Amém No pão e no vinho Constatamos a oferta simples Cheia de fé e confiança No coração do Pai Eterno Ajude-nos A levar adiante A evangelização Assumida pelo Santuário Basílica Conduzindo as famílias De todo o Brasil A uma reintegração Na vida cristã Cantemos Cristãos Vem de todos Com alegres cantos A gente Vere e nascido Vosso Um bem eterno A gente O fim de adoremos Ao fim de adorirmos, ao fim de adorirmos o Salvador Humildes pastores deixam seus rebanhos E alegres acorrem ao bem dos céus Nós igualmente cheios de alegria Ao fim de adorirmos, ao fim de adorirmos o Salvador O Deus invisível de eternal grandeza Sob véus de humildade podemos ter Deus pequenino, Deus envolto em baixas Ao fim de adorirmos, ao fim de adorirmos Ao fim de adorirmos o Salvador Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Recebo, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Pai Eterno Olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja Que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra Mas o próprio Jesus Cristo Imolado e recebido em comunhão Nos dons que nos simbolizam Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Reverastes hoje o mistério de vosso Filho Como luz para iluminar todos os povos No caminho da salvação Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal Vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade Por essa razão agora e sempre Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Cantando a uma só voz O verbo de Deus se fez sombrem E veio morar entre nós E agora humildes cantamos Louvores a uma só voz Rosana, Rosana, Rosana no alto dos céus Rosana, Rosana, Rosana no alto dos céus A virgem nasceu um menino Gerado das obras de Deus E a estrela radiante anuncia Ao coro dos anjos dos céus Rosana, Rosana, Rosana no alto dos céus Rosana, Rosana, Rosana no alto dos céus Na verdade, ó Pai, vosso e santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança E será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vim de Senhor Jesus Vim de Senhor Jesus Vim de Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos O Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja E se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Bento O nosso Bispo Washington Se auxiliar Valdemar E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja E lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição Especialmente Pelo sétimo dia De Aurora Figueiredo Serli Elias Guilhermina Oliveira Costa Maria de Lourdes Rezende Lessa Maria Eva de Araújo Nair Leite Vicente Raquel Napoleão Augusto Rosilda da Silva Pires Xerón Duarte Lima E de todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os ferimos Vende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Da unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito De Jesus Iluminados Pela sabedoria Do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Vivrai-nos de todos os males Ó Pai Eterno E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Disse Jesus Eu sou a luz do mundo Quem me segue E não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizemos a palavra E serei salvo A Eucaristia É sinal da fidelidade de Deus Que aquece o nosso coração E renova a nossa esperança Caminhando ao encontro de Jesus Eucarístico Cantemos No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão Que nos dá seu corpo e sangue Nesta santa comunhão Para os homens que erravam nas trevas Lá no céu esplandece uma luz Hoje Deus visitou nossa terra E nos deu o seu filho Jesus No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão Que nos dá seu corpo e sangue Desta santa comunhão De uma flor germinada na terra Fecundada por sopro de Deus Hoje um novo começo desmonta Se abraçam a terra e os céus No presépio pequenino Deus é hoje nosso irmão Deus é hoje nosso irmão Que nos dá seu corpo e sangue Desta santa comunhão 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 E nos nasce o corpo e sangue, nesta santa comunhão. De uma flor germinada na terra, fecundada por sopro de Deus. Hoje o novo começo desponta, se abraçam a terra e o céu. No presente o pequenino, Deus é hoje nosso irmão. E nos dá seu corpo e sangue, nesta santa comunhão. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Pai eterno, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste. Para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. O Pai eterno conhece e estar atento às nossas necessidades. Confiantes, supliquemos suas bênçãos sobre o que Ele nos concede. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Pensam para a água. Ó Divino Pai eterno, fonte de vida e santidade. Nós os pedimos em nome de Jesus. A luz e força do Espírito Santo. Pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Abençoai e santificai a água que vossos filhos e filhas aqui trouxeram e que vos apresentam aí junto ao televisor e ao rádio. Para que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham as graças de que precisam a saúde do corpo e da alma e possam renascer nas fontes do santo batismo por Cristo nosso Senhor. Amém. Pensam para os objetos. Ó Divino Pai eterno, Criador de todas as coisas, cuja palavra tudo santifica, em nome de Jesus, na luz e força do Espírito Santo, pela intercessão de todos os santos, abençoai os objetos e as imagens que vossos filhos e filhas os apresentam, para que, utilizando deles com fé e devoção, sejam por vós protegidos, alcancem as graças de que necessitam e aprendam a vos amar sobre todas as coisas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Benção para as casas. Ó Divino Pai eterno, Criador e misericordioso, Salvador do vosso povo, pela intercessão dos santos anjos, abençoai e protegei essas famílias e seus lares através das chaves que vos apresentam, serem refúgio para os que ali moram, companheiros dos que saem, hóspedes com os que entram, até o dia de terem todos feliz acolhimento no Reino dos Céus, e nestes lares aqui representados, rendem o amor, a paz e a luz do vosso Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Benção para os motoristas. Ó Divino Pai eterno, fonte de vida e salvação, na vossa misericórdia, em nome de Jesus, pela intercessão de São Cristóvão, nós os pedimos, abençoai e protegei os motoristas, passageiros e seus veículos para que iluminados e conduzidos pelo Espírito Santo possam chegar em paz e felizes ao destino desejado. E após os diários e trabalhos nesta vida, cheguemos e sejamos acolhidos por vós na eternidade feliz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Pai eterno nos ama e quer que nós correspondamos a esse amor. Consagremos a Ele nossa vida e nossos trabalhos, rezando com fé. Divino Pai eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós nos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolhês de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Cantemos. Nós pedimos ao Pai eterno a vossa benção, vossa benção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, Vossa benção e proteção. Para todos os romeiros, Vossa benção, Vossa benção e proteção. Para todas as famílias, Vossa benção, Vossa benção e proteção. Para todos os seus filhos, Vossa benção, Vossa benção e proteção. Para todos os enfermos, Vossa benção, Vossa benção e proteção. Nós pedimos ao Pai eterno a vossa benção, Vossa benção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, Vossa benção e proteção. Com muita fé e esperança, Fé e alegria no coração. Viva o Divino Pai eterno! Viva! Viva Jesus Cristo, Nosso Redentor e Salvador! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Tudo por Jesus! Nada sem Maria! Viva Nossa Mãe Maria Santíssima! Viva! E viva os devotos, O Divino Pai eterno! Viva! Uma forte salva e palmas para todos! E nós queremos agradecer a todos vocês, Se fizeram presente no decorrer dessa nossa celebração eucarística, Aqui no Santuário Basílico do Divino Pai Eterno, A você também, telespectador da Rede Vida de televisão, O Canal da Família e PUC TV, Que nos acolheram e rezaram conosco, Neste final de tarde, Neste final de domingo, Bem como aos ouvintes da Rádio Vox Patris FM, Desejamos a todos vocês um bom retorno para as vossas casas, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão de Maria Santíssima, A Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Desça sobre vós e vossas famílias, E permaneça para sempre, A benção de Deus, Todo-Poderoso em bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém! Um bom domingo, Fiquemos em paz, Que o Senhor vos acompanhe sempre, Graças a Deus! Que estrela é aquela lá pros lados do...